E aí, seja bem-vindo ou bem-vindo a aula aqui da criação de matriz para bastidores, molduras decorativas. Bom, a gente vai fazer um passo a passo, mas eu quero adiantar que a aula é bem simples, é bem fácil. Mas mesmo assim, assista a aula, reassista e vai aplicando e praticando para você de fato aprender. Assiste o vídeo até no final, porque às vezes uma pergunta que você vai ter, eu respondo ao longo do vídeo. Depois você reassiste praticando e aplicando ali as aulas. Então, vamos lá para o computador para o nosso passo a passo. Bom, nós vamos seguir esse passo a passo aqui. São quatro passos apenas para criar os nossos bastidores, as nossas molduras decorativas ali para criar a nossa matriz. Então, o primeiro passo aqui, vamos abrir um programa de matrizes. Bom, então aqui com o programa InBird aberto, nós vamos usar o programa aqui. Você pode usar a versão que você tiver. Não tem problema, eu estou usando o InBird 2017. Nós vamos clicar aqui na primeira opçãozinha chamada Editor. Então, clica aqui para a gente ir lá para o editor de matrizes do InBird. Próximo passo aqui, nós vamos abrir a matriz que nós desejamos bordar. Então, lembrando que você vai poder usar qualquer matriz de bordado, tá? Matriz que você comprou, que você baixou, que você ganhou, não tem problema. Então, aqui no programa InBird, nós vamos abrir a matriz. Então, eu vou clicar aqui nessa pastinha, ó. Em abrir. Aí, nós vamos clicar aqui nessa pastinha também, ó, aberto. Ele vai abrir aqui, ó, essa opção. Vou clicar aqui na área de trabalho, ó. Que é onde está a minha matriz, tá? E você vai encontrar onde está a sua matriz. No caso, eu vou usar essa matriz de bordado aqui, ó. Essa matriz aqui, ó, da Farmacine, tá? Como eu falei, você pode usar qualquer matriz que você quiser. Clico aqui em abrir. Ela está selecionada aqui. Vou clicar aqui em OK. Então, ela vai abrir aqui a minha matriz, ó. Se eu clicar em 3D, essa matriz aqui que a gente vai usar. Próximo passo, nós vamos colocar no tamanho certo, tá? Essa parte do tamanho, pra você entender. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. O bastidor da sua máquina, da sua bordadeira, da sua máquina de bordado. Seja o bastidor 10x10, o 13x18, o 15x15, 20x26. Você vai usar o tamanho que você quiser. O tamanho que você tiver, ok? A moldura decorativa que a gente vai usar é essa daqui, ó. Essa moldura aqui de dentro, tá vendo? Então, aqui, ó. A gente tem vários modelos, tá? De vários tamanhos. Mas aqui, a gente vai bordar a manha junto com a Larissa. Vai ser nesse tamanho aqui. Esse tamanho aqui tem 18cm, tá bom? Mas, como eu falei, mesmo que você não tenha um bastidor... Você tenha um bastidor menor do que 18, dá pra usar. Não tem problema nenhum. Então, aqui no Programing Bird, ó. Nós vamos escolher o tamanho do bastidor da máquina, tá? Então, você vai clicar aqui, ó. Tamanho do bastidor. Vamos clicar aqui, ó. Personalizado. E aqui, ó. Clica, ó. Bastidor personalizado. Você vai colocar o tamanho do bastidor que você quer. Ah, Léo. Meu bastidor tem 10x10. Você vai colocar aqui, ó. 100x100. Ah, Léo. Meu bastidor tem 20x20. Enfim, o meu, na minha bordadeira, tem 130x180, que é o famoso 13x18. É esse que eu vou usar, ok? Se eu tiver marcado aqui, ó. Bastidor arredondado. Você desclica. Tira assim, ó. Deixa assim. Pra ele ficar quadrado. Dou um ok. E aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Normal. Ó. Ele vai vir aqui pro tamanho do bastidor, tá vendo? O meu bastidor aqui, então, é o 13 de largura por 18 de altura aqui. Tá vendo? Feito isso, a gente vai mudar o tamanho da matriz. Ou seja, a minha matriz, ela não pode passar de 13cm de largura, tá? E nem 18 de altura. Então, eu vou selecionar aqui toda a matriz, ó. Clico com o botão direito do mouse. Vou vir aqui, ó. Em definir. Ó. Definir tamanho. A terceira opção. Então, aqui ele mostra o tamanho que tá a minha matriz, tá vendo? Então, deixa essas duas opções marcadas. E aqui eu vou mexer na largura. Então, eu vou colocar aqui, ó. 129. Aqui ele já vai aumentar proporcional. Vou dar um ok, ó. Ele vai mexer no tamanho da minha matriz. Tá vendo que aqui, ó. Ele não passou do limite do bastidor, ó. Se eu colocar aqui em 3D, ó. Então, ele ficou desse jeito. Então, desse jeito aqui, vai bordar na máquina. No meu bastidor, tá? E aí, depois, na hora de bordar o bordado. Tem até um ponto aqui, ó. A Larissa vai montar. Vai bordar certinho. E depois a gente vai montar. Vai ficar semelhante a esse daqui, tá? Então, pra você entender. O tamanho do bordado. Aqui, ó. Ele não passa de 13 centímetros de largura. Por quê? Esse é o tamanho maior do meu bastidor da minha máquina, entendeu? Ainda que a altura, ela seja grande, ó. Aqui não passa de 13 centímetros. Você medir com a réguinha aqui, vai ter 13 centímetros, ok? Então, agora aqui, ó. É bem simples. É só a gente salvar aqui a nossa matriz. Então, pra salvar a matriz, você vai clicar aqui, ó. Em arquivo. Salvar como. Vou escolher qual versão que lê a minha máquina. Então, o exemplo que a sua máquina, ela lê em Jeff, em XXX, EXP. Você vai escolher, tá? Então, vou salvar aqui, ó. Em EXP, ó. Clico. Vou desmarcar aqui a opção PES. Vou dar um OK. Salvar na área de trabalho. Vou salvar como urso em bird. E salvar. Então, OK, ó. Aí depois é só pegar a matriz, né, que a gente salvou nada de trabalho. Colocar no pendrive e colocar na máquina pra bordar. É simples desse jeito que a gente cria a matriz que vai ser bordada na moldura decorativa. Show de bola. Essa aula foi bem simples. Eu sei que talvez você tenha alguma dúvida, né? Não consiga entender como que vai ser bordada. Por isso, amanhã, dia 20 de fevereiro, às 8 horas da noite, nós vamos estar ao vivo de novo no YouTube. E a Larissa vai ensinar como bordar, como fazer a parte de bordado aí da moldura decorativa, ok? Lembrando que a gente vai liberar o link da live lá no grupo do WhatsApp. Então, você não pode deixar de participar. A gente vai liberar lá também a lista de material, presentes e muito mais, ok? Então, assista e reassista essa aula. Pratica pra você, de fato, de verdade, aprender. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana, da Freehand Bordado. Sempre com você, aprendendo e empreendendo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho